Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje, um abraço para vocês e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver algo brilhante, algo encantador. Eu falo que toda vez que vejo jovens servindo a Deus, eu vejo um milagre. Eu fico muito feliz de perceber que eles, com o gesto deles, provam que a juventude pode ser saudável, a juventude pode servir a Deus, a juventude pode fazer boas escolhas. E é exatamente isso que eu quero que você veja comigo agora, acompanhando o Congresso Nacional de Jovens, promovido pela Missão com Jovens da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Gente de todo o Brasil, a família toda se envolvendo e uma multidão, uma nuvem, um oceano de jovens fazendo a obra de Deus. Vamos começar então cantando com eles. Vamos cantar a música que eles escolheram como tema do Congresso deles, Aliança. Antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo ser deserto. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar, eu tenho uma aliança que não tem fim, Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar, eu tenho uma aliança que não pode quebrar, eu tenho uma aliança que não tem fim, Eu tenho uma aliança que não tem fim, eu tenho uma aliança que não tem fim, eu tenho uma aliança que a paz da vida mudar. Deus amou. Deus amou. Deus amou. Deus fiel. Ele é rei dos reis. Deus amou. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar, eu tenho uma aliança que não tem fim, eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode esperar Eu tenho uma aliança que não tem fim Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar Deus amou Deus fiel Deus fiel Declare reino dos reis Reino dos reis Oh, 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 oh Vejam só que ânimo, não é? Agora eu quero mostrar para vocês as cenas gerais aí. Vocês vão ver aí um resumo de quanta coisa bonita aconteceu nesse congresso, tocando vidas, definindo situações de milhares e milhares de jovens e de famílias. Muito obrigado, vocês jovens que produziram esse congresso. Estivem todos os dias, fui muito abençoado. E eu quero ver de novo essas cenas empolgantes. A vinda para o centenário centro de convenções foi em caravana. Jovens do bairro do Marco, telégrafos de lunas, mostraram uma chegada cheia de expectativa e alegria por mais um congresso nacional de jovens. Nunca mais sair, essa alegria nunca mais sair. Muita alegria, esses jovens realmente têm recebido essa alegria do Senhor e a gente vai manifestar essa alegria de Deus hoje. Em nome do Senhor Jesus. A alegria maior encontramos do lado de dentro. A alegria do Senhor é a nossa força. A imagem que marcou o encontro foi a adoração. Momentos de profunda reflexão, gestos semelhantes e a oração bem particular. Outro momento especial foi a bênção dos pais sobre os filhos. Pastor Samuel Câmara reuniu as famílias em oração. Em duas noites de programação, milhares de jovens vieram aprender sobre o tema aliança. A proposta é que o jovem reflita as alianças que eles têm feito e a aliança que inspirou-se para a vida de cada um de nós. Na abertura do congresso, a juventude trouxe uma coreografia rica em colorido, arte e criatividade que expressaram uma vida de aliança com Deus. A programação trouxe um grande coral formado por cerca de filbots. O grupo é formado por jovens dos mais de 500 templos da Assembleia de Deus em Belém. Desde agosto, eles começaram a ensaiar e trouxeram para o congresso músicas que reforçam o tema aliança. Nas ministrações, pastor Felipe Câmara falou sobre princípios e escolhas. A ilustração feita com o carrinho de compras chegou em Mateus. Quando você está no mundo, você prova aquela coisa, ela parece boa. Só que o futuro que ela vai te trazer, o próximo passo, é o que vem ao problema, que vai te prejudicar. E é nesse ponto que quando você não quer mais, é que você já está afundado e você tem que levar todo o produto para casa. Andréia Vargas falou sobre sexualidade e atitudes de uma vida aliançada com Deus. As mensagens ministradas levaram reconciliação e restauração. A nossa aliança é uma aliança que resiste à tentação, resiste à pressão. E para que ela permaneça, os princípios precisam ser estabelecidos antes da pressão chegar. Eu acredito muito nessa geração, na nossa mocidade, na nossa juventude. Então a minha esperança é que quando elas ouçam a verdade sobre elas, e a verdade vem da palavra de Deus, as pessoas vêm experimentar algo que a mentira não pode gerar, que é a liberdade. Durante a tarde de sábado, palco alternativo e mais ensinos nas palestras com Marcelo Souza e Rogério Santos. O congresso foi tempo para compartilhar comunhão e mostrar a força de uma juventude aliançada na fé. Eu acho que é bom destacar, nesse Congresso Nacional de Jovens, nós não trouxemos e nem colocamos grandes nomes da música brasileira para atrair jovens. E nem grandes nomes da pregação, da itinerância brasileira. Foi prata da casa, gente simples para provar que a juventude, ela se aglutina, ela é atraída pela presença de Deus, pela graça de Deus. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu vi nesse Congresso muito interessante foi o envolvimento de outras fases de idade, da vida, que nós chamamos de outras missões, como a missão com mulheres e família, numa comunhão muito interessante. E isso fez com que esse Congresso fosse realmente um Congresso muito abençoado e muito diferente. Dê uma olhadinha só na preocupação, no envolvimento das mulheres de nossa Igreja, da missão com mulheres, em favor do sucesso e da bênção de Deus nesse Congresso. No centenário Centro de Convenções, a juventude da Assembleia de Deus em Belém se reuniu no Congresso Nacional de Jovens 2015. A imagem que marcou o encontro foi a adoração. Momentos de profunda reflexão, gestos semelhantes e a oração bem particular. Antes da programação, a missão com mulheres realizou um momento de intercessão pelo evento. Oramos por eles, para que eles se mantenham de pé. Nós de joelhos, eles de pé. Com as mãos levantadas, elas seguiram com oração. O objetivo foi dar apoio espiritual para a juventude e interceder por toda a programação. Aqui nós estamos na multidão, diante de pastores, pastoras, ministros, missionários, homens e mulheres, que Deus está tratando o caráter aqui da nossa mocidade. Nós viemos abraçá-los com o abraço da oração e da intercessão. Durante a bênção dos pais sobre os filhos, o Ministério Feminino participou. O momento reuniu famílias em oração. O compromisso da missão com mulheres foi interceder pelo ensino, comunhão e a aliança de fé da juventude. Muitas das vezes, paredes se colocam entre os jovens, para que eles não possam se render diante dos tempos, Senhor. Então, a equipe da intercessão, o Senhor levanta para interceder, para que essas barreiras, elas venham a ser dissipadas, elas venham a ser lançadas fora. Para que todo esse impedimento que acontece, para que o jovem não venha a se render, não venha a aceitar Jesus, ela venha a ser destruída. Deu para você perceber o envolvimento, a comunhão, a interação, a sinergia dos jovens com a família, com as mulheres, com tudo. E o resultado disso foi tocante, foi estupendo. Nós tivemos um momento em que os pais que estavam presentes abençoaram seus filhos. Muitos deles nunca tinham tido a chance de dizer para os seus filhos o que disseram e abençoá-los como abençoaram. Muito menos no meio de uma multidão tão grande. Foi realmente tocante. Eu tive a chance de participar disso e me senti honrado de meio a tão grande multidão apresentar e dizer Ei gente, aqui está o meu filho, eu o abençoo, eu amo ele, admiro e abençoo com a benção reservada dos pais para os filhos e a benção de Deus. Foi muito legal, foi tocante. Esses jovens vão fazer a diferença. Veja só. E diga assim comigo Meu filho Eu te amo Eu te admiro Você é um presente Que Deus deu Para mim E para minha família Eu te abençoo Com a benção De seu papai E com a benção Do Deus Eterno Que o seu pai A sua mãe Serve Digam comigo Gente Olha aqui o meu filho Eu amo Eu amo eles Eu admiro eles Eu abençoei eles Com a benção Minha E de meu Deus Para sempre Agora Olhando para eles de novo Digam Deus Meu Deus Aqui está meu filho Eu amo meu filho Eu admiro meus filhos Deus Eu quero Que a tua benção Descanse Sobre eles Em todo o tempo Até o fim Estendo a mão Estendo a mão para eles Se puderem E digam Meu filho Que o senhor Te abençoe Que o senhor Te guarde Que o senhor Faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha Misericórdia De ti Que o senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Muita paz Muita vida Muita felicidade Muita fé Que o senhor Que o senhor Te sustente E te use Poderosamente 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Bom, agora é hora da gente Ouvir um pouquinho mais De tudo quanto Deus está fazendo Já poderíamos terminar o programa aqui Sua vida já está abençoada, tenho certeza Deus está com você Já poderíamos terminar o programa nosso aqui E você já estaria dizendo assim Graças a Deus pelo que Deus está fazendo No meio da juventude E você já deveria e poderia dizer assim A droga não vai vencer essa juventude Como os governos, os que não tem esperança Estão dizendo Nem a violência vai vencer também essa juventude A gente está dizendo A corrupção, a prostituição A droga que recue Tem uma juventude forte Mas Nós vamos ouvir um pouquinho mais De uma mensagem pregada também Pelo jovem Um jovem pastor Com vocês O Felipe Pastor da Assembleia de Deus Em São Paulo Na cidade de São José dos Campos Estabeleça agora Quais são os seus princípios Estabeleça agora Quais são as alianças Que você tem Quer ver só um exemplo De como isso funciona De você estabelecer Na hora certa Aonde você vai chegar Vou dar um exemplo Para você Jamais vá para o supermercado De barriga vazia Porque se você for para o supermercado De barriga vazia Sabe o que acontece? É isso aqui que acontece Olha Você recebe uma listazinha Para ir para o supermercado Comprar pão Comprar leite Comprar um pouquinho de manteiga E um pouco de queijo Você tem 30 reais no bolso Eu estou aqui com 30 reais no meu bolso E aí você tem o dinheiro Para você ir no supermercado Só que tem um problema Você está com tanta fome Está tão esfomeado Só isso aqui por enquanto Você está tão esfomeado O que acontece? Você vai no supermercado E você não compra aquilo Que você precisa Você começa a comprar Aquilo que é apetitoso Aos seus olhos Aquilo que chama a sua atenção E às vezes coisas Que você nem gosta Mas porque você foi Para o supermercado De barriga vazia Qual é o resultado? Você enche o seu carrinho De coisa que você não precisa Aí você coloca um monte De refrigerante Dentro do carrinho Embora você não precise Tomar tanto refrigerante Você nem gosta Desse refrigerante Que aqui está Mas está tão bonito Está tão apetitoso Que você enche o carrinho De refrigerante Aí você coloca Esse pirulito Que está preso aqui Não dá para tirar Está igual o da Chiquinha Você nem gosta Desse pirulito Aí você coloca Um monte de coisa Dentro do carrinho Você coloca batata frita Rufo Você coloca Cheetos Quer estragar uma viagem de carro? É só você abrir Um saco de Cheetos Dentro do carro Estraga a viagem toda Aquele cheiro entra E fica impregnado Todo o ambiente Aí você coloca Gelatina no carrinho Você nem gosta Você nem come Fica dois anos no armário Fica igual uma pedra lá Mas porque você lembra Da sua infância Da gelatina Do bocão Aí você coloca Dentro do carrinho E aí você começa a levar Aí você coloca Biscoito dentro do carrinho Embora você Não precise comer Biscoito Você coloca carne Você coloca Até fígado no carrinho Tem alguém aqui Que gosta de fígado? Levanta a mão Meu Deus do céu Misericórdia É só vocês e a Luana Porque eu não conheço ninguém Pão com fígado Não tem jeito Um negócio desse Você nem gosta Mas você está com tanta fome E você começa a colocar Tudo isso dentro do seu carrinho Por quê? Seu carrinho está cheio Aí quando chega a hora De você Pagar a conta Você lembra Que você tem quanto no bolso? Trinta Trinta reais E você não tem mais dinheiro Para pagar a conta Aí o que você faz? Diz para mim Você volta para o lugar De onde você tirou E coloca tudo no lugar Ou você pega E coloca um refrigerante No meio da revista Coloca outra coisa No meio da comida E começa a distribuir tudo O que você faz? Você começa a distribuir tudo No meio do supermercado Sabe por quê? Porque você sabe Que você tem que Pagar a conta Mas você Não tem nenhum dinheiro Para pagar essa conta E agora você encheu O carrinho de coisa Que você não precisa Que você não gosta E que você não quer Por quê? Porque você se colocou Numa situação Onde você não pode escolher Você foi para o supermercado Com alguma fome Não seria fantástico Se na nossa vida Fosse do mesmo jeito? Se ao longo da vida Nos corredores da vida Você pudesse colocar Tudo o que você acha bonito Dentro do seu carrinho E você vai andando E você vai colocando Dentro do carrinho E tudo aquilo Que é apetitoso A seus olhos Tudo aquilo Que é apetitoso A sua carne Tudo aquilo Que o mundo diz Que tem que colocar Dentro do seu carrinho Você coloca Você deixa o carrinho Entulhado de coisa Que você não precisa Que não vai abençoar A sua vida Só que tem um detalhe Mais cedo ou mais tarde Eu e você Vamos ter que comparecer No casto espiritual Vamos ter que dar Saída da vida Apresentar perante Deus Que é o nosso justo juiz E ele vai perguntar O que que existe Dentro do seu carrinho Porque você não soube Escolher da maneira certa Ele vai olhar E vai dizer assim Mas não era para ser santo Não era para ser irrepreensível Não era para ser sem culpa O que que é tudo isso Que eu estou vendo aqui Dentro do seu carrinho Que não edifica Que não abençoa a tua vida Que não prospera Aí você vai responder Para Deus Mas Senhor Eu só queria colocar um pouquinho Depois eu ia tirar Me fazia sentir bem Ao longo da vida Ter tudo aquilo Do meu carrinho Deus te trouxe aqui Nessa noite Para que você decida certo Da maneira certa Para que você tenha aliança Tenha um compromisso com Deus E a sua vida seja Cheia de coisas boas Glorifique ao Senhor Receba isso Em nome do Senhor Jesus Mas para isso Nós temos que colocar No carrinho Coisas que edificam A nossa vida Porque uma das maiores mentiras Que existe Sabe o que que é? Ah você é salvo Pode fazer o que quiser Colocar tudo dentro do carrinho E não tem problema nenhum não Porque tudo pode Ao longo dessa caminhada Essa é uma das maiores mentiras Que nós estamos caindo Deus te trouxe aqui Nessa noite Porque ainda existe Um povo que tem aliança com Ele Ainda existe um povo santo Um povo irrepreensível Um povo que vai morar no céu E você faz parte desse povo E o nosso carrinho Vai estar cheio de coisas boas Que grandecem E glorificam o nome do Senhor Jesus Sabe por que? Porque mais cedo ou mais tarde Nós vamos ter que pagar a conta Vai ter que pagar a conta Aqui na terra Você pode colocar tudo dentro do carrinho E sair distribuindo pelo supermercado Mas no mundo espiritual Aquilo que entra no nosso carrinho Quando passar pelo caixa A Bíblia diz no livro de Hebreus A homem está ordenado Morrer uma só vez Depois vem o juízo E Deus te trouxe aqui Porque Ele quer esvaziar o teu carrinho E colocar coisas boas Aliança com teus pais Aliança com a palavra Aliança com a tua igreja Aliança com teu Deus Coisas boas ao longo da sua vida Nós não podemos Cair nessa mentira Olhe pra quem está perto de você Diga Aquilo que está no carrinho Vai ter que pagar a conta Diga pra ele Pra ele guardar isso no coração dele Vai ter que pagar a conta Nós aqui no Brasil Estamos colocando coisas No nosso carrinho E nós vamos ter que pagar a conta Gerações pra frente Vão ter que pagar a conta No Supremo agora Estão debatendo O porte legalizado De drogas Estamos colocando um monte de lixo Dentro do carrinho E mais cedo ou mais tarde Gerações pra frente Vão ter que pagar a conta Daquilo que nós Daquilo que nós Estamos fazendo Porque aquilo que entra No nosso carrinho Nós vamos ter que pagar a conta E Deus está te dando Uma oportunidade Nessa noite De fazer uma aliança com ele Colocar coisas boas Que vão edificar E vão abençoar O teu coração Coisas que vão fazer Você crescer E você avançar Assim ocorreu Na vida de Saúl Saúl tinha Uma aliança com Deus Saúl tinha Perdão E Saúl tinha Uma aliança com Deus E a Bíblia diz Que um dia Saúl volta do campo E o que a Bíblia diz Ele volta Faminto Ele volta com fome E ele se colocou Numa situação De não poder decidir bem O que a Bíblia diz Ele trocou Aquela aliança E aquela promessa Que ele tinha Por um prato de lentilha Sabe por quê? Porque moralidade Não foi estabelecida antes Princípio Não foi estabelecido antes Aliança com Deus Não foi estabelecido antes E é isso que eu quero Deixar o seu coração Escolha hoje A quem você quer servir Se Deus ou outro A Bíblia diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Faça uma aliança Com Deus nessa noite Nós deveríamos estar aqui Reunidos debaixo do Deus De Abraão De Isaac De Isaúl Mas estamos debaixo do Deus De Abraão De Isaac De Jacó Porque alguém entendeu A importância da aliança E escolheu Certo ao longo do seu caminho E isso é tão prático Pode levar aqui Pode trazer o outro Isso é tão prático É tão sintomático Na nossa vida Porque aquilo que nós Colocarmos Nesse carrinho Ao longo dessa caminhada Nós vamos ter que pagar a conta Não seria fantástico Se a gente pudesse fazer Aquilo que desce na telha Na vida Mas na saída Corrigir tudo E dizer assim Eu não preciso pagar o preço Mas aquilo que entrou No carrinho Nós vamos ter que Ao longo da caminhada Ao longo da caminhada Pagar a conta Olha como isso funciona No dia a dia da vida Eu quero deixar um exemplo Bem prático Para você E com isso Eu quero Eu quero concluir Nessa noite Eu quero Passar Nós vamos Orar por você Orar pela sua família Nos anos 70 Houve uma pesquisa Que foi feita E pode correr aqui Mais alguém Me ajuda aqui rapidinho Uma pesquisa Que foi feita Entre Pepsi E Coca-Cola Quem aqui gosta de Coca-Cola Dá um glória a Deus Abençoada Não é o pastor Firmino Pai que disse Que quem inventou a Coca-Cola Tem que estar no céu Olha aqui Pode trazer aqui rápido A mesinha Isso Foi feita uma pesquisa Entre Pepsi E Coca-Cola E eu li isso Alguns meses atrás E eu falei Isso vai dar uma mensagem Eu quero ministrar isso Porque Coloca bem aqui desse lado Aqui isso Porque isso é um pouco Da história da nossa vida Foi feita uma pesquisa Nos anos 70 Entre as duas maiores Os dois maiores fabricantes De refrigerantes que existem A Pepsi E a Coca-Cola E eles fizeram Aquilo que foi chamado Em muitos lugares foi feito De desafio Pepsi Eu quero que você olhe no telão Se você está longe E não pode acompanhar E eles colocavam Uma garrafa de Pepsi E uma garrafa de Coca-Cola E a Coca-Cola Sempre vendeu Muito mais do que a Pepsi Desde que foi criada A Coca-Cola Sempre dominou o mercado Mas aí Os executivos da Pepsi Tiveram uma ideia Vamos colocar Nos locais De grande circulação Dois copinhos Sem identificação E vamos colocar Só um dedo De refrigerante E eles colocavam Num copo a Pepsi No outro copo a Coca-Cola E eles não identificavam Qual era a Pepsi E qual era a Coca E a pessoa tinha que tomar E tinha que responder Qual era o mais gostoso A Pepsi ou a Coca-Cola Sem saber qual era O refrigerante Que estava tomando Eles colocaram Em aeroportos Shoppings Grandes mercados E adivinha o que aconteceu Quem é que vocês acham Que ganhou O teste do gole Um dedinho De refrigerante A pessoa bebia Um gole de Pepsi Um gole de Coca Quem é que vocês acham Que ganhou o teste A Pepsi ou a Coca? Hein? A Pepsi ganhava 70% das vezes Agora a pergunta Que eu faço pra você Por que que a Pepsi Ganha o teste do gole Mas quando chega a hora De você comprar E colocar na gôndola Você só leva a Coca-Cola Alguém sabe responder? Por que que quando chega a hora De você levar pra casa E beber a garrafa toda Você não leva a Pepsi E a esmagadora maioria Das pessoas Leva pra casa Coca-Cola Sabe qual é a resposta disso? A resposta é que o teste Tá baseado No gole apenas Quando você toma Só um golezinho de Pepsi A Pepsi parece ser mais gostosa Sabe por que? Porque a Pepsi tem quase Duas vezes mais açúcar Do que tem a Coca-Cola E açúcar estimula A sua língua De tal maneira Que quando você toma Um golezinho só da Pepsi Você acha mais gostoso Aquele gole Mas aqui que tá A sacada do negócio Quando chega a hora De tomar a garrafa toda Aquele açúcar Começa a ficar enjoativo Pra você Você não suporta E quando chega a hora De tomar a garrafa Você prefere levar A Coca-Cola Ao gole A Pepsi é mais gostosa Mas a garrafa toda A Coca-Cola É mais gostosa E é um pouco parecido Com decisões E um pouco parecido Com o pecado Porque o pecado Ao gole É uma maravilha Ele é mais doce Não tem problema nenhum Você vai lá Tomar só Um golezinho O problema É que quem toma o gole Tem que tomar a garrafa toda E essa é a decisão Que muitos não querem tomar Bom Ainda que seu filho Não esteja Ou esteja na cadeia Ou no hospital Diga Meu filho Eu te amo Eu te admiro Eu te respeito Você é importante E você tem a bênção Que Deus me deu pra você Seu pai Sua mãe E abençoa E a bênção De Deus Também Pra que você siga O seu destino E possa ser feliz Até o fim E até o céu É assim que nós fazemos Diga pro seu filho Que o Senhor te abençoe Meu filho Te guarde Anime-se Os pais Devem fazer isso Claro que os filhos Muitas vezes também Podem abençoar os pais Que estão distantes Que estão Separados Que estão Desanimados Abençoá-los Abraçando Dizendo Papai Eu também Trago uma bênção Pra você Quero lhe honrar E lhe abençoar Extraordinário Agora fique com Outros programas Da nossa televisão E não se esqueça De orar pela Rede Boas Novas E não se esqueça De ser um semeador E não se esqueça Que está aí A forma como você pode Fazer com que A Rede Boas Novas Maior movimento Missionário De comunicação Sustentado Por Deus E por ofertas E pessoas Como você Possa continuar O seu destino Tendo de você A ajuda E você Podendo dizer Eu faço uma grande obra Com o pouco Que eu tenho Eu construo Uma televisão Saudável Para os jovens Para as crianças Para as famílias E para as futuras gerações E assim Com pequenos gestos Que a gente faz a diferença Se você quer receber Jesus Como um salvador Se você quer reconciliar Se você quer orar Por seu filho Por você próprio Eis a hora Deus faz um milagre Na vida Deste telespectador E desta telespectadora Esta pessoa Precisa de ti Por isso Perdoa os seus pecados Recebe de volta Em reconciliação Faz morada em seu coração Abençoe essa família Principalmente Este jovem Tirando todos os vícios E fazendo Ele ter esperança E fé Para caminhar Ser saudável Agora Amanhã E eternamente No nome de Jesus Amém A paz do Senhor Jesus E tenha Uma aliança Com Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim